Agora na prática para vocês verem, tríceps no banco. Esse exercício podem fazer em qualquer lugar. Mergulha, contrai tudo. Observem que o corpo fica próximo do banco, não pode ficar afastado do banco. Observe a perna, quanto mais próxima a perna, mais fácil fica. Quanto mais distante a perna, mais difícil fica. Isso, alonga. Bem controlado, contrai tudo. Alonga, contrai tudo. Boa, filha!